É hora de dormir muito divertida. Tem tantas coisas pra fazer. Quer se juntar a nós? Aí poderíamos ter noites de sono incríveis e fazer tudo de novo amanhã. Vamos começar? Existem várias outras atividades que podemos fazer pra nos preparar pra dormir. Com arroz também. Peça ajuda para o adulto. Vamos ver qual é a rotina da hora de dormir de hoje. Tantando carneirinhos, escovar os dentes, pijama, jantar. O que vamos fazer primeiro? Hora de escovar os dentes. Arraste uma escova de dentes para a minha mão. Excelente! Esfregue o dedo onde a pasta de dentes deve ir. Último trabalho! Agora esfregue meus dentes para os cobalhos. Enxágua e os meus dentes tocando no col... Branquinhos! Isso foi bem divertido! Estamos perto da hora de dormir. É hora do pijama! É hora do pijama! Toque em uma gaveta pra abri-la e escolher um pijama. Arraste uma peça do pijama para o meu corpo. Eu amei! Eu amei! Tão confortável! Como escolha! Todas as peças do meu pijama tão combinando! Ele me deixará confortável a noite inteira! Você foi muito bem! Você foi muito bem! Por quê? Às vezes eu gosto de comprar cadeirinhas pra me ajudar a... É hora do jantar! É hora do jantar! Tô aqui na comida pra me ajudar a terminar! Muito bem! O jantar tá com um cheiro delicioso! Tô aqui na comida pra comê-lo! Fantástico! Fantástico! Não posso esperar pelo jantar! Tô aqui na comida pra comê-la! Muito bem! Que jantar maravilhoso! Isso foi divertido! E agora? Fantástico! Quatro! As vezes eu gosto de comprar cadeirinhas pra me ajudar a cair no sono! Um cadeirinho! Dois cadeirinhos! Três! Agora quatro! Cinco cadeirinhos! Seis, sete cadeirinhos, oito, nove cadeirinhos, dez, bom trabalho, já estou com sono. Muito bem, agora que a nossa rotina para a era de dormir acabou, estamos prontos para a terra dos sonhos. Não, não estamos prontos, é bonito, é muito bom. Bom trabalho, agora faça um pedido, fale de forma alta e clara para que a estrela possa ouvir você. Amo-vos, não grita. Amo-vos, não grita. Que ótimo pedido. Puxa, você ganhou uma estrela, vamos em frente. Existem várias outras atividades que podemos fazer para nos preparar para dormir. Vamos ver qual é a rotina da hora de dormir de hoje. Comprando carneirinhos. Hora da história. Escovar os dentes. Juntar. O que você... Hora de escovar os dentes. Arraste uma escova de dentes para minha mão. Muito bem. Esfregue o dedo onde a pasta de dentes deve ir. E agora a nossa sessão vai ter um calo ali. Excelente. Agora esfregue meus dentes para escovar. Eu fiz uma escovar. Eu fiz um calo ali pra床. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? A verdadeira. O jantar tá com um cheiro delicioso. Tô aqui na comida pra comê-la. É hora do jantar. Tô aqui na comida pra me ajudar a terminar. Não posso esperar pelo jantar. Tô aqui na comida pra comê-la. O jantar foi delicioso. Isso foi divertido. E agora? Aqui está o quebra-cabeça de um dos meus livros de histórias favorito. Vamos fazê-los juntos. Muito bem. Excelente. Pálio, eu amo histórias antes de dormir. Estamos perto da hora de dormir. Vou rodar um pouco. Ainda tá comendo. Às vezes eu gosto de contar cabelinhos pra me ajudar com o cabelinho. Dois cabelinhos. Um. Três. Três. Agora quatro. Cinco cabelinhos. Dois. Seis. Sete cabelinhos. Oito. Nove. Nove cabelinhos. E dez. Bom trabalho. Já tô com sono. De capacete de caridade virtual só que... Agora que a nossa rotina pra hora de dormir acabou, estamos prontos pra terra dos sonhos. Não tô pronto porque ainda não recebi um fato. Bom trabalho. Agora eu faço um pedido. Fale de forma alta e clara pra que a estrela possa ouvir você. Estrela, se inscreve no meu canal e deixa o like. E clica no sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E por favor, lê a Bíblia e ora sempre. Estrela, se inscreve no meu canal e deixa o like. E clica no sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E por favor, lê a Bíblia e ora sempre. Que ótimo pedido. E a estrela que falou, gente. Puxa, você tem uma estrela. Vamos em frente. Existem várias outras atividades que podemos fazer pra nos preparar pra dormir. Com a Rose também. Peça ajuda para um adulto. Existem várias outras atividades que podemos fazer pra nos preparar pra dormir. Com a Rose também. Peça ajuda para um adulto. Veja lá. Sa Scriptures com o fruto. Nãoa hoje. Em dê. летem. Em dê. Sim, dê. En dê. Em dê. Em dê. knowy. Em dê. Kurz. основa. Agora hoje. INE. Em dê. Em dê.